Campos do Jordão recebeu a sétima etapa do Mitsubishi Motorsports, com belas trilhas e um sol de rachar. Um sábado com o clima típico das montanhas, recebeu os competidores do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports em Campos do Jordão, interior paulista. Debaixo do céu azul de brigadeiros, termômetros beirando os 30 graus centígrados, os inscritos partiram a bordo de seus 4x4 para trilhas repletas de desafios off-road e paisagens de tirar o fôlego. Esta foi a sétima etapa da temporada 2019, que é ainda mais especial porque celebra os 25 anos de existência do rali, evento criado para que os clientes Mitsubishi possam sentir e comprovar a aptidão off-road de seus carros. Tem quem participe desde sempre, como Paulo César Silveira, que trouxe os filhos Ana Raquel e Pedro Felipe. Para ele, tudo começou em 1994, quando ele e o irmão participaram do primeiro rali. Após largar do estádio Benedito Vaz Dias, as equipes formadas por piloto e navegador e também zequinhas, seguiram para desbravar as trilhas da região. A categoria Turismo Light, destinada aos iniciantes, percorreu cerca de 140 quilômetros num trajeto inédito e cruzou também estradas pelas cidades de Santo Antônio do Pinhal, Monteiro Lobato, São Francisco Xavier e Sapucaí Mirim. As categorias Master, Graduados e Turismo, destinadas aos mais experientes, fizeram uma disputa de 5 horas repleta de desafios de navegação. Na categoria Turismo Light, Gabriel Winter Temeleiro e Natália Rezende Campos Matos, a bordo de uma L200 Triton, celebraram a vitória. Esse foi o sétimo pódio da dupla, mas no primeiro lugar, foi a primeira vez. Já na Graduados, para os mais experientes, Fuga Valente e Marcelo Novaes, compagero Ful, garantiram um primeiro lugar. Eles tinham certeza que andaram bem, mas sempre ficam com a expectativa de como foram as outras duplas. Olaí Fagundes e Jonathan Ardigo, compagero Ful, foram novamente os campeões da categoria Master, destinada aos expert em rali de regularidade e seguem firmes na busca do campeonato. Para eles, quanto mais difícil, melhor. E agora encostaram no primeiro colocado do campeonato. Por fim, a dupla Carlos Domingues Duarte e Fernando Ferreira Lopes foi a campeã na categoria Turismo, com um pageiro. O próximo encontro da Nação 4x4 será dia 26 de outubro em Fortaleza, no Ceará. A etapa é a terceira e última da temporada Nordeste e os campeões de cada categoria serão conhecidos. Os melhores da Turismo, graduados e Master, ganharão viagens de prêmio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho